Começando nossos exercícios de fixação, vamos rever aí algumas partes da matéria do nosso curso. Tranquilão? Nesse exercício de fixação, eu escolhi colocar os exercícios da parte que nós vimos aí da matéria e com exercícios comentados, né? Que mais tem aparecido em prova, né? Dentro do edital, você sabe que tem vários assuntos e em 100% dos casos, nunca cai exercício de todos os assuntos pedidos, né? Então, existem tendências e é mais ou menos isso aí que eu procurei colocar nesses últimos exercícios que nós vamos ver, nesses últimos módulos, né? Como exercícios de fixação. Então, vamos lá. O nosso primeiro exercício de fixação das matérias. Dois policiais foram incumbidos de arquivar 250 boletins de ocorrência. Bom, tem lá um monte de boletins de ocorrência e eles foram lá, porque 250 é um monte, né? Eles foram lá incumbidos de arquivar esses 250. Primeiro policial tem lá o seu tempo, tem lá a sua velocidade de trabalho, não é isso? E o segundo policial também tem a sua velocidade de trabalho, a sua força de trabalho. E pelo que a gente vê aí pelo enunciado do exercício, é diferente do primeiro. Primeiro, trabalhando sozinho, faria todo esse trabalho em quatro horas. E o segundo, trabalhando sozinho também, faria todo o trabalho em seis horas. O segundo é um pouco mais demorado. Ora, o que é isso? Não é torneira e tanque? É, não é? Só trocaram lá torneira e tanque por policial e boletim de ocorrência. Tranquilo? Então, vamos resolver como torneira e tanque. Primeiro lugar, já está identificado o que é torneira e tanque. Então, nós temos lá três gambiarras possíveis, não é? A primeira, se é para o tanque inteiro. A segunda, se é para uma fração do inteiro. E a terceira, se tem ralo. Então, vamos decidir isso. Aí, nesse exercício, é torneira e tanque. Tem ralo? Como é que eu identifico se tem ralo? Se o exercício não diz torneira, tanque e ralo. Olha, o ralo é sempre aquilo que estiver consumindo o que está sendo produzido. Não o que produz. Está consumindo o que está sendo produzido. Vou dar um exemplo. Uma esteira enche um silo de grãos em, sei lá, dois meses. Outra esteira enche o silo de grãos em três meses. Uma família faminta de ratos comerá todos os silos de grãos em seis meses. Olha, a família faminta de ratos é o ralo. Né? Uma vertente enche a represa em dois anos. Outra vertente enche a represa em três anos. O sol é capaz de evaporar toda a água da represa em seis anos. O sol é o ralo. Tranquilo? Então, esse exercício se identifica que é torneira e tanque. Você checa lá. Tem ralo? Tem ralo ali? Tem alguma coisa consumindo o que está sendo produzido? Não. Segundo ponto. É para o tanque inteiro? É para evaporar a represa inteira? É para comer o silo de grãos inteiro? É para arquivar o lote inteiro de 250 boletins? Não. O exercício pergunta para arquivar apenas 150 desses boletins. Opa! Então, não é para o inteiro. Então, já é para a fração do inteiro. Então, vamos estudar isso. O lote que temos lá é um lote de 250 boletins de ocorrência. Um, dois, três, quatro. Faz de conta que está tudo do mesmo tamanho. Agora está. Os 250 boletins desse bloco de boletins podem ser divididos em cinco blocos de 50 boletins cada um. E o exercício está querendo saber o tempo para arquivar apenas 150 desses boletins. Se eu vou trabalhar com fração do inteiro, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é qual é essa fração do inteiro que eu quero. Esta fração do inteiro corresponde a três partes das cinco partes possíveis. Uma, duas, três, quatro, cinco. E eu só vou trabalhar com três dessas cinco partes. Portanto, a nossa fração do inteiro corresponde a três quintos do total. Como é que era a gambiarra mesmo para a fração do inteiro? Produto sobre soma vezes a fração do inteiro. Então, vamos lá. Produto do quê e soma do quê? Do tempo dos dois. Tempo do primeiro, quatro horas. Quatro em cima multiplica, quatro embaixo adiciona. Tempo do segundo, seis horas. Seis em cima e seis embaixo. Seis vezes quatro, vinte e quatro. E seis mais quatro, dez. Dá para simplificar os dois por dois. E vai dar doze quintos. Doze quintos vezes a fração do inteiro. Qual é a fração do inteiro que o exercício quer? Três quintos. Então, vou pôr aqui. Três quintos. Trinta e seis, vinte e cinco avos de hora. É multiplicação de fração. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Portanto, a resposta do exercício é essa. Os dois juntos levariam trinta e seis, vinte e cinco avos de hora para arquivar apenas cento e cinquenta desses boletins. Mas, observando as alternativas, a gente vê que todas elas estão em período corrente. E o que nós encontramos aqui é uma fração de período. Então, nós temos que fazer, utilizar aquela outra gambizinha lá que é para transformar a fração de período em período corrente. Vamos lá. Está pedindo para dividir, a gente vai lá e divide. Trinta e seis por vinte e cinco, que dá um. Uma vez vinte e cinco, vinte e cinco. Para trinta e seis, onze. Dá para continuar dividindo de forma inteira? Não. Então, aqui já é a unidade de medida que acompanha a fração. Hora. Então, eles levarão uma hora e mais alguma coisa. Vamos lá olhar. Uma hora tem na A, na B e na E. Então, vamos ter que continuar. Próxima unidade de medida, minutos. Quantos minutos tem cada hora? Sessenta. Multiplica aqui por sessenta. Zero, seis, seis. Seiscentos e sessenta dividido por vinte e cinco. Bom, passo a passo. Aqui vai dar dois, não é? Duas vezes cinco, dez. Para dezesseis, seis. Duas vezes dois, quatro. E um, cinco. Para dezesseis, um. Baixo o zero aqui. Bom, é vinte e alguma coisa. Vamos ver, vinte tem na A, tem na B e tem na E. Mas se A, B e E são vinte e seis, aqui só pode ser vinte e seis, não é? Seja cinco, trinta para trinta nada. Seja dois, doze e três, quinze para dezesseis, um. Tranquilo? Sobrou. Então, vamos continuar. Uma hora e vinte e seis tem nas três. Então, vamos ter que chegar até o final. Próxima unidade de medida, segundos. Quantos segundos tem cada minuto? Sessenta também. Estou multiplicando aqui o resto, não é? Zero, zero, seis. Seiscentos dividido por vinte e cinco vai dar exatos vinte e quatro segundos. Opa! Uma hora, vinte e seis minutos e vinte e quatro segundos. Encontramos lá, resto zero. Encontramos lá na alternativa E de elefante. Legal? Então, os dois juntos, para arquivar cento e cinquenta desses duzentos e cinquenta processos, levarão uma hora, vinte e seis minutos e vinte e quatro segundos. E vamos para o outro. Já dá uma olhadinha aí no slide. O ideal, como eu digo sempre, é que você já tenha tentado resolver o exercício. E vamos lá para a lousa resolver essa coisa. Bom, nesse exercício é importante lembrar do nosso primeiro módulo. Caramba, nós estamos no módulo setenta e quatro, né? Vamos lembrar do primeiro módulo, quando eu falei lá em número primo. Lembra que eu falei em número primo? Tem que ter dois divisores e apenas dois divisores. Quem é o menor número primo que existe? Um. Não, não, não. Um não é primo. Não é. Menor número primo é o dois. Lembra que eu falei? Um número especial. Menor número primo. Único número primo que é par. e o único número primo que, na reta dos reais, encontra como consequente um número primo também. É o único ponto na reta dos reais onde números primos são consecutivos. É o dois e o três. Ora, porque se o dois é o único par que é primo e os números se intercalam entre pares e ímpares, só vai se encontrar dois, um par e um ímpar primo, entre o dois e o três. Entre não, o dois e o três. E esse conceito é que se usa para resolver esse exercício, né? Bom, vamos ver. Tem Ana e tem Júlia. Então, está dizendo lá assim, ó. Se eu pegar a idade da Ana e multiplicar pela idade da Júlia, tem que dar um número primo. Primo. Mas se eu pegar a idade da Ana e adicionar a idade da Júlia, tem que dar um número primo. Opa! Ficou estranho isso, né? Por soma o produto, tem que dar número primo. Mas está dizendo aí que tem que dar o mesmo número primo? Claro que não. Está dizendo que vai dar um número primo. Tranquilo? Jóia. Uma delas tem idade diferente da outra, né? Está dizendo lá, Júlia, a mais nova, tem olhos castanhos. Não interessa para mais nada, né? O que interessa é que o olho dela é castanho, azul, vermelho? Não interessa. O que interessa é que a Júlia é a mais nova. Então, vamos colocar aqui, ó. Júlia é a mais nova. É menor. Tranquilo? Menor que a outra, né? Joinha. Bom, se eu multiplicar aqui, tem que dar número primo. Vamos pensar. Quando eu faço uma multiplicação, eu estou multiplicando. Se eu estou multiplicando, eu estou criando número múltiplo. Porra, então como é que eu vou multiplicar e criar número primo? Se eu pegar dois números primos e multiplicá-los, dá número múltiplo. Claro, eu estou multiplicando. Se eu pegar dois números múltiplos e multiplicá-los, dá número múltiplo. Estou multiplicando. Se eu pegar um primo e um múltiplo e multiplicar, dá número múltiplo. Estou multiplicando. Ora, então eu não posso pegar dois múltiplos, não posso pegar dois primos, não posso pegar um primo e um múltiplo. Não posso pegar nada, claro que pode. Porque entre primos e múltiplos existe o neutro, que é o 1. Ele não é nem primo, nem é múltiplo. Ah, então eu só posso multiplicar por 1 a fim de obter um número primo na multiplicação. Então, uma das duas vai ter que ter um ano. Quem é a mais velha? Não é a Júlia? Não, a mais nova que tem um ano só pode ser a Ana. Joinha. Tranquilo? Ó, 1 vezes qualquer número primo tem que dar número primo. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 11, 11. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Tem que dar o número primo. Então, por aqui, o que a gente já descobriu? Que a Ana tem um ano e que a idade da Júlia tem que ser na marra um número primo. Por quê? Uma vez alguma coisa tem que dar número primo. 1 vezes bolinha dá bolinha. 1 vezes quadradinho dá quadradinho. 1 vezes número primo, número primo. Ah, então a Júlia tem que ser número primo também. Tranquilão? Joia. Tem que ser o número primo. Ora, qual é o único número primo que eu posso colocar aqui? Adicionar mais 1 e continuar sendo número primo. Ora, adicionar mais 1 a qualquer número que existe significa criar o seu consequente. Se eu estou adicionando 1 a um número primo e vou ter como resultado número primo, aqui só serve o 2. Porque 2 mais 1 é 3. 1 vezes 2 é 2. Tranquilo? Ana, 1 ano, vezes 2 anos da Júlia dá 2, que é número primo. Ana, 1 ano, mais 2 anos da Júlia dá 3, que também é o número primo. Então, o que mata o exercício é essa ideia aqui, que eu tenho um número primo que vai ser adicionado a 1 e vai criar um número primo. A pessoa pensa, não dá. Vamos ver. 7 é primo, mais 1 dá 8. 8 não é primo. 11 é primo, mais 1 dá 12, não é primo. 13 é primo, mais 1 dá 14, não é primo. Ora, o único lugar onde o consecutivo do primo também é primo é entre o 2 e o 3. Portanto, o único número que eu posso adicionar ao 1, que seja primo, a fim de encontrar o número primo, é o número 2. Ana, 1 ano, Júlia, 2 anos, portanto, só cabe a alternativa D de dado. Olha lá, a filha de olhos azuis em número de anos completados, que é a Ana, é igual ao dobro da idade de Júlia. A Ana, como é que é? Segue que é a idade de Ana, peraí, eu fiz alguma coisa errada aqui. Júlia é a mais nova. É, eu fiz ao contrário aqui, mas não vai modificar a resposta não. Só aqui que está o contrário. Eu pus menor aqui, depois pus a idade maior. Aqui é 1 ano e aqui é 2. Agora sim. Se a Júlia é a menor e uma delas tem que ter 1 ano, a Júlia é 1 ano, claro. Então, a Júlia é que tem 1 ano e a Ana que tem 2 anos. D de dado é igual ao dobro da idade de Júlia. 2 é igual ao dobro de 1. Tranquilão? Alternativa D de dado. Até mais!